Não importa quanto a sua história seja triste, sempre haverá uma vida mais dolorosa que a sua. Não importa quantas pessoas você tenha perdido, sempre haverá aquele que está rodeado por todos e completamente vazio por dentro. Não importa quantos relacionamentos você teve, se no final não experimentou o amor de verdade. Não importa quanto você tem no banco, sentimentos genuínos não se compram. Não importa o quanto você sorrir por fora, quem precisa se alegrar é sempre o seu coração. Não importa onde você chegou, o real aprendizado se dá durante a trajetória. Não importa se você não divide os seus problemas, mas sim se você os revela a si mesmo. Não importa o que você fez no passado, o que vale é a sua evolução no presente, te despertando assim para o futuro. Não importa o sobrenome que você carrega, se não há família dentro de você. Não importa quem você é para os outros. Aqueles que te amam, inaltecem a sua fortaleza mesmo quando você implora por colo. E não importa se você faz tudo certo, existem aqueles que jamais reconhecerão o seu valor. Não importa, nada importa, a não ser a sua consciência em relação a você mesmo.